Oi gente, nós estamos lá na Espanol, tá indo eu e meus amigos. Mãe, hoje vai ser um dia, um vlog muito normal, vocês já estão vendo o nível de amizade que eu tenho. Mãe, é muito normal, viu? Eu peguei um pouco da loucura da minha amiga e agora eu posso jogar e misturar tudo, bater no liquidificador. E sabe que ela é maluquice, vocês vão gostar, tá? Olha aqui, acho que ela fez em mim. Não dá pra ver. Gente, eu sou aquela doidinha. Ela é a Duda que viva comentando os meus vídeos e depois apaga os comentários, né? Mas é claro, gente. Mas é assim, a gente vai lá e eu vou tentar mostrar pra vocês tudo que tem. Nós vamos conhecer um pouco do trabalho do Ari também, das pedras preciosas aqui de Tempotone. Né, Ari? Olha lá, tá vendo? Não sei nem se ele tá aparecendo, mas dá um oi aí, Gis. E a gente, meu pai, meu bonitão. O Ari, ele é cantor, vocês têm que ouvir as músicas dele. Uma hora nós vamos gravar ele cantando, vocês ouvirem as músicas, vai todo mundo ficar fã. Bruna. Oi? Não se esqueça que eu também canto junto com ele. Tem esse... Tudo arranha aqui as músicas dele. A fã número um, fã do fã clube dele é ele. Mas nós vamos lá e chegando lá eu mostro pra vocês, tá? Aguarda aí. O Bruno tá bravo que é a luz do cartaz, ele tá gastando a bateria. Né, Bruno? Apaga o que você fez do... Aaaaaaah! Esse homem é chato. Atualização de última hora. Chegamos aqui e não tem evento. Perfeita foi só até ontem. É, gente. O Spornow chegamos aqui pra... Cadê? Eu que não tô aparecendo. Ah, chega aí que não se aparece. Estou bravo. Mas a culpada é ela. Eu? Entendeu? Porque eu cheguei na casa dela e tava maquiando e ainda foi me maquiar. Mas ficou bonita, agora nós tamo ir pra praça, né? Fazer o quê? Ah, não achou nada, agora já tá... Não, 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 não. Nós tamo pra praça que me agarrou o quê? Nós tamo cantando Leonardo agora, chuva no telhado, vocês lembram aquela coisa antiga? Como é que canta? É Belcantan? Não, 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 não. O telhado vento no portão e eu aqui nessa solidão fecho a janela, abri o nosso quarto e eu aqui sem o seu abraço. Ai, eu quero a mala, Bruno. Não, 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 não. Doido pra sentir, então o cheiro continua, acabou? Não, 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 não. Ah, Bruno tá com o ouvido doendo. E eu com a minha cabeça. Ali não fala nada, só fica ali no cotinho. Ela é do tipo, soube, Cé. Não tem outra música boa. Não, nenhuma. Não, nenhuma. Não, não. Traquei a porta do meu peito, depois joguei a chave fora. Eu não conheço. E vendei pra essa eu, mantei a solidão embora. Vai! E vendei o primeiro passo. Canta pra... Eu não conheço. Eu não conheço. Cé, você vai arrancar o batom quando eu demorei duas horas pra passar. Eu demorei duas horas pra passar de batom. Ai, como é que é? Traquei a porta do meu peito, depois joguei a chave fora. Não, gente. Ai, gente, aqui vai pra casa do meu pai, sabia? Nós vamos passar lá. Ah, não, nós vamos passar lá não porque... Ui, meu amor! Não, nós vamos passar lá não porque ele é caminhoneiro, ela desce, ele já está na estrada. Ah, tadinho. Oh, mãe, já está divulgando o trabalho do Roberto Miranda também, né? Ele não vai ouvir Nari, não? Tem que ouvir Nari, ué, pra divulgar o trabalho, rapaz. Mas o negócio é que nós vamos lá. Gente, faz uma votação aí pra Bruna fazer uma piteadeira pra mim, gente. Eu quero uma piteadeira igual a da Fran, Diniz, Rubinho, Rubinho. Diniz, Diniz. Mãe, você não está nem falando do canal da pessoa. A amizade é tão grande que muda o nome. Fran, Diniz, Rubinho. Porque como eu disse, né, naquele primeiro que vocês viram, a gente joga no liquidificador, bate, fica tudo misturado e sai tudo uma loucura. Eu acho que o Rô devia fazer um canal pra ela. Mas, mãe... Ah, gente, eu vou fazer um canal pra mim aí você se inscreve lá, viu, Rô? Gente, maluquinha, como fazer o passeio gratificante, sorridente, entendeu? E alegre. Quando tiver música, não escuta, não. Alguns meses a gente vai fazer um vlog, nossa, no mar, entendeu? É vlog. Você sabe, eu tenho que contar uma. Eu fui para Porto Segundo, e olha o que aconteceu. Meu irmão estava no mar, né? Sabe aquelas bolas pretas que ficam lá no meio do mar? Eu pensei que era um tubarão. Eu gritei, tchau. Tubarão, tubarão. E ele lá dando tchau pra mim. Aí eu dou uma palhaça, achando que era tubarão. Mas olha o tubarão. Tubarão, é tubarão. Eu não sei nem o que que eu falo, mas que eu tô rajando um filho de rir. A própria dona do canal não consegue nem falar. Mas deixa eu falar agora. A gente foi na Espanol, aí lá não tem mais evento, nós quebramos a cara. E agora nós vamos pra praça, porque nós estamos gastando maquiagem na cara. A maquiagem não tá barata. E a maquiagem é muito cara, né? Exatamente. É da Rubi Rose. É da Rubi Rose, original. Não da China. É da China. 20 e quanto que nós pagamos na base? Isso é muito dinheiro, isso era um quilo de carne pra nós fazer churrasco. Então já que nós vamos gastar as bases, né? Nós vamos lá na praça e nós vamos comer cachorro quente. O Bruno tá abrindo os litros pra ver se o barulho passa, assim, sabe? Porque ele já tá ficando meio surdo. Não é isso, Bruno? É. Coitada, eu ia dar as brincadeiras. Sua ação tá bonita aqui, precisa ou não. Mas o que eles queriam também? Tacou três mulheres dentro do carro e saiu pra passear. Queria que acontecesse o quê? Nada de bom. Ai, gente, eu tava toda ansiosa em casa, sabe? Eu e Fran, marmã e pagar de maluca no... Eu não. No esporno, sei lá. Eu sou normal, esporno. 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 É igual tu tá aceito, não. Eu fui ler no Salão do Reino, lá na leitura. Oh, raio. Aí ela leu oinho. Em vez de falar, oh, raio, ai, gente, eu não sou americana dos Estados Unidos, não. Agora é esporno. Onde ele tá escrito, oh, rio. Aí eu falei, oh, rio, em vez de oh, raio. O mais engraçado foi Jéssica. Eu não sou ofertada em inglês, não, mas eu acho que você é oh, raio. Não, não passou pela minha mente que era oh, raio. Mas, enfim, agora nós vamos pra praça. Eu vou desligar aqui, porque Bruno já tá brigando por causa da bateria da luz aqui, né? Já tá na cara dele. Então é isso, senão se vê lá na praça. Beijo. Eu ia dizer, eu queria mostrar a fonte, né? Mas aí eu entrei aqui na barraca e não tá mostrando nada. Tem uma fonte muito bonita ali, olha. A fonte é bonita. Não dá pra ver nada. Aí aqui era pra ser onde que é a feira. Aí tem as barraquinhas, o pessoal mostrando as pedras. Mas eu acho que também já acabou, porque não tem mais nada aqui. O povo já foi todo embora. Eu tenho quase certeza que já tá no fim, já. Tipo isso, né? É, eu acho que já tá no fim, já. O povo já tá indo embora e já não tem mais nada aqui, mas... Eu acho que tá aqui, ó. Tem as coisinhas do hippie aqui. É da hora. Tem aqui também, ó. Dá pra não ser, ó. As coisinhas. Olha, tem um churro do Chaves ali, gente. Churro do Chaves. Ali, ó. Eu vou filmar a fonte agora pra vocês, que a fonte é bonita, ó. Vamos lá na fonte pra eu me filmar melhor. Vou sair tropeçando todo mundo, meu povo. É, então eu vou mostrar pra vocês a... Como é que é o nome dessa praça aqui? A Praça Tiradentes. A Praça... Aqui a Quinta Flotão é muito legal, porque todo mundo conhece a história da cidade. Vai falar, Dara, desce isso pra gente não. Aqui, ó. Essa é a Praça Tiradentes. Aí tem essa fonte aqui. Quando eu e o Bruno namorava, o Bruno me trouxe aqui. Eu fiquei encantada. Duas horas só olhando. E ele faz mais por você que nem aí, né, Bruno? Cuidado que tem um lugar que sai água, assim, de resto. É lá as águas que se rurram, ó. Tá vendo? Não, é porque tem uma parte de lá que a água sai, assim, ó. No máximo. E o cabelo tá moinhando. Vamos pra outro lugar, então. Mas a fonte é muito bonita. Agora nós vamos... Que carro? Um menininho andando de carro. Que carro de brinquedo. Eu quero andar nesse carro de motor. Eu quero andar num carro daquele, Bruno. Paga pra mim. Eu acho que é cinco reais. Bruno, paga pra mim... Olha lá, ó. O menino grande pode jantar, então eu posso andar. Mas pode. Pode ser adulto, tanto faz. Ele não vai. Bruno vai pagar pra mim, não? O Bruno fica falando que eu faço vergonha nele. Bruno, ninguém vai saber que você tá casado. A melhor pessoa é essa. Ninguém vai saber que você tá casado. Ninguém vai chegar você e falar que você quer? Vai. Vai, pê. Então, as minhas devem estar tudo indo, o trenzinho aprontando, vai nessa. Mas é isso, né? O Bruno vai deixar andar nos carrinhos ou não vai? Vai. Vai, Bê. Se você gostar dela, você vai deixar. Enfim, né? Aqui tem uma... O que é isso aqui, Bruno? É... É um corretto pra pessoa ir lá cantar? É. Ah, entendi. A mãe não faz não. Nós pode ir lá cantar? Não. O que nós vamos comer? O tanto de coisa que tem. Não sei, amigo dela. Vamos lá ver. Eu, Bruno, me dá um fulandês. Eu quero um daquela da Frozen. É pra criança. Ah, você é chata, menina. Você é criança? Eu sou. É. Nós vamos ignorar as meninas, porque as meninas marcou de vir no trenzinho e não chamou nós. Olha só, mas foi assim. Aqui lá, aqui lá é só pra baixinhas. A Duda é pequena, a Duda não foi convidada. Nós não queremos papo a cena, não. Só por causa que a menina deu o queijo. De 13h21. Ah, filma aqui o melhor cachorro quente da prática. O melhor cachorro quente da prática. O melhor cachorro quente da prática. Aqui a prática, e aqui na chave. É o gula, gula. Pode mostrar, moça, as coisas que você vende? Olha, o cachorro quente aqui em Tão Flortão tem queijo, tem frango, tem milho. Ovo de codorna, o moço fechou, não dá mais pra mostrar, mas tudo bem. Você vai aparecer no vlog. Vai aparecer no YouTube. Onde o gula, gula? O nome é para o vlog, é o vlog e o vlog. Não tem R, é vlog e vlog. Não, mas a menina. É no trenzinho. Ai, eu quero no trenzinho pular, gente. Eu e Viviane já foi. É mesmo, mãe, Viviane. Ali, eu quero, olha lá, a câmera nem está pular se você usar pulando ainda. Faz o meu cobrado. A cobrado. A droga. Nós estamos vendo a Los Pastel? Não, eu não estou vendo o Júlia. A Los Pastel. A Marisa é ali. Não, sai da frente, eu vou ser a Marisa. Olá, eu não me enchei. As meninas já estão no trenzinho, porque elas estão no trenzinho. Verdade, na hora que passou. Está tendo um show ali. Vamos chegar ali, vamos ver quem está cantando. Quem sabe canta a Capitana Inicial. Não, lá é melhor do que o Florento. A gente já vai dançando. A gente já dança. Olha. Olha, aquela... Ui, Duda, desculpa. Desculpa de novo. Desculpa de novo. Então. Ah, a Prefeitura de Tauflotone. Ali, Buda. Não dá pra ler não, a placa. A placa. Aonde? A placa. A placa. Guaranteiro? Guaranteiro. Olha, Bruna, que nem parece Mauro. Perto, corte. Está aqui no topo. Ali, olha, tem uns mini, uns pedras. Não vai cobrando seu balão. Ah, Bruna. Ah, eu quero do Pikachu. A Prefeitura de Tauflotone. Apoia, oitavo, oceleiro. Agora o moço do Dona Freire. Mas tu saiu, sua cabeça foi enorme. Vai, Fofo. Ali está rolando um show caguloso, né? Já a polícia deixou no carro, mas dá uma voltinha. Doida. Vamos cazar algo pra comer agora. Eu estou com fome. Depois eu vou começar o peito. Andando na rua. Queixamos nós e vamos comer. Tem um arroz com tropeiro de carne. E a exata pessoa. Não dá muito carne. A felicidade dela é gigante. Passa a farinha aí, amiga. Olha, não dá pra beber. Passa bem bacana mesmo. A farofeira. A farofeira. Meu Deus, tá muito frio. Tá bom. Tá aprovado? Qual que tá? Apresento a vocês o parafuso. É uma bebida. Eu não sei o que vem, mas eu sei que vem leite condensado e maracujá. E a gente tá gostoso. Eu acho que é parafuso. E ela é minha e eu estou com fome. A menina tá no tempo. Olha o frentinho. Olha o frentinho. Olha o frentinho. A menina não tá no carro aí não. Carreta punacão. Em cima. Tá bem não. É lá em cima, ó. Tá vendo como é que é a frentadinha? Eu fiquei batendo ali toda hora. Eu voltei roxo e eu para casa. Cadê o pessoal dançando? Não, tá muito ruim. Não, mas o que fica dentro que eles descem, fica dançando. Muito ruim isso aí. Eu gosto de... Peraí, tá. Não está no meio de frango. Uh, tem um dia que o homem carreta furacão que é legal que ele fica dançando. Fique. Fique. Olha para o lado. Se liga, né? Se liga na batida do Mestido do Cavaco, siga em frente. Canta, Bruno. Olha. Ele falou que não me presta a bônus. Ele me dá. Vai, Bruno. Siga em frente. Olha para o lado. Se liga na batida do Mestido do Cavaco. Siga em frente. Olha para o lado. Se liga na batida do Mestido do Cavaco. Vamos lá com uma aranha bem. Segura a mão da mulher. Depois do seu carrinho, ela se... Me liga. Me liga. E aqui temos duas pessoas conectadas. virtualmente. E não ligam para as pessoas perto. E ela não é grave. E ela vai ligar bem na pose de Rica. É que eu estou achando a minha filha. Eu cheguei aqui e não estou vendo ela. E nem está no trenzinho. Então, vamos ligar, né? A gente não é... Oh, peraí que está gravando. Peraí. Eu fui tirar a foto, mas está gravando. Peraí. Está gravando. Aqui estamos nós, no barzinho de tarde. Porque na praça já estava chato. Só tinha adolescente. Aí, nós não quisemos ficar com meus adolescentes. Agora, nós vamos escolher uma coisa bem gostosa para comer. Eu gosto por filé com frita. Porque é melhor por filé com frita. E nós vamos escolher alguma coisa aqui. E a Rose já está escolhendo. Esse é o moço que vai nos atender. Dá oi para o meu canal, moço. Oi. Oi. Bom, é assim. O garçom que não tem problema de interagir com a gente. Já gostei daqui. Sim. E já que na Esporno não deu certo. Na praça também estava muito chato. É, eu falo certo agora. Agora, no fim de tarde está melhor. É. Não, na verdade está de noite. Mas... É, não tem nada de tarde. Mas a gente gostou daqui. Eu gostei. Eu já vim aqui antes. Eu gostei. Eu estou tocando as musiquinhas. Tem no mesmo tempo. Devia estar tocando. Como é que está tocando? O Bruno já está escolhendo. Escolhe uma coisa bem gostosa para nós. Olha, e o que você vai comer hoje? Tudo. Olha o nível das minhas amizades. O que você vai comer tudo? Rose, o que você vai comer hoje? Tudo. Lasqueira. Aqui o cajão é completo. O que você vai comer? Um caldo. Um caldo de canjezinha com feijão. E depois eu vou comer batata, preta e sucate. Uh, assim que é bom. Você vai comer? Eu não. O que eu vou comer? Tem do meu sorvete da ótima. Se ele tiver, eu vou... Essa menina está me perturbando com esse sorvete. Eu vou... Lasqueira. Você se vira a moto passando ali, aquilo ali. Depois você se sente e mostra. Ah, a vó da pessoa... Lasqueira. 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 O Bruno está tocando o nariz. Nós estamos filmando isso. Ele vai me matar. Vamos escolher aqui nossa comida e depois nós falamos como você. Minha comida é só. Nós vamos demorar, moço. Um pouquinho aqui. Nós vamos demorar a escolher, tá? Mas pode ficar tranquilo, tá bom? Dá uma olhinha pra câmera. Aí. Aí. Vai fazer sucesso na internet. Oh, meu Deus do céu. A Eduardo me mata de vergonha. Mas eu gostei do garçom daqui. Ele é legal. Nós vamos escolher aqui. Eu mostro pra vocês o que nós escolhemos. Na hora que chegar a comida é só. Olha isso que tá vindo na mão desse moço. Moço, dá um oi pra câmera de novo. Como é que ele vai dar oi com as duas mãos ocupadas? Moço. Onde pode colocar isso? Moço, esse moço. Nós temos que juntar outra vez aqui. Esse moço que tá nos atendendo hoje é o melhor moço que me atendeu aqui no fim de tarde. Verdade. Olha o tamanho dessa porção. Tá caprichada, né? Demais. É oi que eu engordo. O legal é a porção do oi. A outra já tá comendo. A outra nem oi, ó. A outra já tá comendo. Olha a porção do tropeiro. Aí temos um arroz branco com o mido. Olha a tigela grande. Mas dá pra nós comer tranquilo. Bem que o nosso falou. Temos aqui um vinagrete. E temos ali uma farofinha. Eu comi um vinagrete e mostro que a pensão tá já provado. Eu comi já já provado. Obrigada, moço. Você mesmo? É isso aqui. Muito obrigada, moço. Tá aprovado. Vamos provar pra ver se a mãe já aprova, né? Agora nós vamos comer. Gente, eu quero saber agora como é que tá comido aí. Como é que tá comido, Bruno? Eu gosto. Como é que tá comido, Rose? Delicioso, porque eu tô comido com ele. Como é que tá comido, Areia? Minha, minha, minha. E aí, Bê? Bê não quer nem falar. Tá boa. E aí, Dudinha? Nem falava. Dudinha tá entelado. Olha meu prato aqui, gente. Tem comida. Descobre. Eu acho que eu vi aquela moça lá na praça. Aquela moça tá vindo da gente na praça. Agora a moça tá vindo da gente aqui. Tem pro que dar e vender de comida. Tem, não tem? Meu Deus. Tem comida demais aqui, não tem? Pois é, nós comemos demais. Moça, a comida daqui tá aprovada. Opa! Eu baixei essa bocadinha. Vai valer a gorjeta, viu? Ó. É bom ter uma gorjeta boa pra esse moço que ele atendeu a gente direito, viu, rapaz? Do dinheiro. Agora nós já comemos. Estamos indo embora. A Eduarda já tá dançando. O Ari tá tocando o violão invisível. E a outra tirando. E a Rua tá tirando a carne do dente. E o Bruno tá com cara de pastel. E agora nós estamos indo embora. Tá tocando a música e eu vou embora. E eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Agora todo mundo manda beijo. Beijo. Tchau. E a gente vai gravar e tocando o violão. Isso mesmo, nós vamos gravar e tocando o violão. Até a próxima, viu? Assiste aí. Inscreve no canal, dá um joinha que ajuda muito. Deixa bastante like porque merece. Isso mesmo, deixa muito bonito. Isso mesmo, o dia foi muito bom. Né, Bruno? Dá um joinha aí pra nós. Né, Bruno? É mesmo. Na próxima nós vamos chamar a Cris e Silvinha, nossos amigos, que é o fã número 1 do Ari. Você tem que ver. Depois da Dua. A dona dos produtos sou eu. Você é a dona do Foslube, mas o que é isso é o Foslube? Você tem que ver o papel de fruta que ele tinha? E é isso. E aí nós vamos criar um canal clarinho pra ele mostrar as mídias dele, tá bom? E vocês vão se inscrever lá e curtir as mídias dele. No próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti